Música Passamos a palavra ao senhor Valdir Moisés Simão, assessor especial do ministro da Previdência Social. Obrigado, eu quero cumprimentar os colegas da Previdência, da Receita Federal do Brasil, presentes ao seminário, cumprimentar a Assunta Floriano, parabenizados pela iniciativa. Transmitir a vocês um forte abraço do ministro José Pimentel, que infelizmente não pôde comparecer, porque, como disse a deputada, ele está nesse momento na Comissão do Trabalho, já passou hoje pela manhã na Comissão de Orçamento, onde ele está discutindo o orçamento da Previdência Social para o ano que vem. Pediu que dissesse que a Anfip sempre foi uma referência para ele, que sempre pautou os seus posicionamentos, os debates sobre a Previdência Social, nos subsídios e estudos emanados da Anfip. Cumprimentar o senador Bernardo Cabral, relator da Constituinte, de 88. Cumprimentar o colega Odilon, desejar a ele, no momento de sucesso, pela empreitada que ele tem pela frente, na condição das áreas sob sua responsabilidade na Receita Federal do Brasil, como secretário adjunto. Cumprimentar o deputado Moscone. Cumprimentar também o nosso representante da COBAP, parabenizar a Fundação Anfip, a pessoa do doutor Floriano, pelo excelente trabalho que vem fazendo. Um cumprimento especial a todos os servidores públicos, pela passagem ontem do nosso dia. Na verdade, dia do servidor público são todos os dias do ano, mas é importante registrar que o serviço público brasileiro tem evoluído significativamente, e é através de nós, servidores públicos, que nós conseguimos resgatar e oferecer um pouco mais de cidadania a todas as pessoas que precisam do Estado brasileiro, notadamente na Previdência Social. É fundamental essa reflexão, após 20 anos da Constituição, dos avanços que a Constituição trouxe do ponto de vista social, do ponto de vista da Seguridade Social, mas é importante lembrar também que, nesses 20 anos, foram vários os ataques que esses direitos consagrados na Constituição sofreram. alguns ainda estão aí como resquícios registrados na Constituição, como a possibilidade, por exemplo, de privatização do acidente de trabalho ou da atuação concorrencial no acidente de trabalho com o poder público. Mas eu diria para vocês que, hoje, o sistema previdenciário brasileiro, o sistema público previdenciário brasileiro, é um sistema de referência. Vejam o que aconteceu com o Chile, que era um modelo de referência de previdência privada, recomendado por organismos internacionais e com vários defensores aqui no Brasil, que estão aí sempre à espreita, esperando uma nova oportunidade de ataque, e que teve por bem o governo da presidenta Bachelet recompor um pilar solidário daquele sistema, sendo que o Brasil foi referência e ajudou na instituição desse novo pilar solidário para o sistema previdenciário chileno. Mais recentemente, o governo argentino teve por bem encaminhar também ao Parlamento uma proposta de estatização das associações de pensão e aposentadoria daquele país, do sistema privado de previdência daquele país. O que mostra que nós fizemos a aposta correta e nós só conseguimos vencer essa batalha, o Brasil só conseguiu permanecer com o sistema previdenciário público, por entidades como a Anfip, que se entrecheiraram, municiaram os parlamentares que defendiam o sistema público, para que, de fato, nós conseguíssemos obter sucesso e garantir que a proteção social brasileira continuasse sendo suprida pelo Estado. É importante também ressaltar os avanços que nós conseguimos ao longo desses 20 anos. Atualmente, o Brasil já tem 65% de cobertura dos seus trabalhadores. Lembro que, em 2002, esse índice era menor do que 50%. Tivemos um avanço significativo em que, pese precisarmos avançar ainda mais na ampliação da cobertura, segmentos como dos trabalhadores rurais. Nós estamos regulamentando agora a Lei nº 11.718 para permitir uma contratação simplificada e a formalização da mão de obra no campo. Os trabalhadores domésticos, que praticamente 70% deles não são formalizados. Temos ainda segmentos excluídos, como os trabalhadores, por iniciativa, por conta própria, que nós estamos tratando agora como microempreendedores individuais. Há um projeto de lei no Parlamento, nesse sentido, deve ser votado hoje, aqui no Senado, formalizando aproximadamente, permitindo a formalização de aproximadamente 10 milhões de trabalhadores brasileiros, cabeleireiros, borracheiros, pipoqueiros, que têm o seu pequeno negócio, mas não conseguem obter a cidadania necessária para obter serviços, principalmente da Previdência Social. É importante registrar também que a Previdência Social brasileira está migrando para um patamar de qualidade dos serviços oferecidos inéditos nesse país. As filas que nós tínhamos na madrugada, nas portas do INSS, são coisas do passado. E um dos grandes projetos que o ministro Pimentel tem se debruçado agora é permitir a separação da contabilidade dos regimes de Previdência Urbana e Previdência Rural. Porque, por decisão e por vontade do Constituinte de 1988, a Previdência Rural foi estendida a todos os trabalhadores e ela continuará sendo sempre subsidiada pelo Estado brasileiro. É importante oferecer proteção social aos trabalhadores e trabalhadoras rurais que, com seu suor, contribuíram para o crescimento do país e não tinham, até então, no seu momento de infortúnio ou no seu momento de velhice, a merecida aposentadoria, o merecido auxílio-doença. É importante registrar, portanto, que a Previdência Rural deve continuar sendo subsidiada pelo Estado. Nós não falamos em déficit do regime geral de Previdência, em hipótese nenhuma. E que a Previdência Social Urbana, já em 2010, será superavitária, considerando as contribuições hoje vinculadas ao seu financiamento. Nós temos isso graças ao trabalho de todos vocês, da Receita Federal do Brasil, que estão emitindo ganhos, recordes de arrecadação, e também graças a uma gestão que está se profissionalizando no âmbito do Ministério da Previdência, no âmbito do INSS. Uma outra questão que julgo ser relevante é com relação à reforma tributária. Há um consenso já no âmbito do governo, numa discussão também capitaneada pelo ministro José Pimentel, de que qualquer medida de desoneração das contribuições vinculadas, ela vem acompanhada por uma fonte de financiamento alternativa, também vinculada ao financiamento da Previdência Social. Esse consenso, como eu me referi, já está acordado com o Ministério da Fazenda, com o Ministério do Planejamento, com a Casa Civil, e o Ministério, nesse momento, está em discussão também com o relator da reforma tributária, para permitir a inclusão de um dispositivo que garanta essa vinculação de financiamento à Previdência Social, e que permita, portanto, que esse almejado superávit, quem sabe, a partir de 2010, a gente tenha títulos do Tesouro, inclusive, para podermos utilizá-los no momento oportuno, que se traduzam no superávit do Regime Geral de Previdência Urbano, que permita, portanto, essa vinculação, a continuidade desse trabalho de autossustentação, autofinanciamento do regime urbano. Mais uma vez, eu quero parabenizar a ANFIP pela iniciativa e desejar a vocês um bom seminário. Obrigado. Obrigado.